E vamos com mais informações ao vivo, olha, agora a Aline Aragão volta para falar sobre a carreata para a realização de exames de mamografia, perdão, é a carreta para a realização de exames de mamografia, exames importantes para prevenir a nossa saúde, Aline. Olá, Tamires, isso mesmo, o outubro rosa já passou, a gente sabe que o mês de outubro é dedicado à saúde da mulher, os cuidados, a prevenção contra o câncer, principalmente o câncer de mama, mas esses cuidados com a saúde da mulher e a prevenção contra o câncer, eles devem ser mantidos durante todo o ano. E por isso a ACAAS e a Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe está realizando a partir de hoje exames de mamografia e também o Papa Nicolau para mulheres, tudo de graça, na carreta, uma carreta especial, carreta do Hospital de Amor, que estará daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, aqui na sede da casa no bairro Siqueira Campos. Eu falo agora com a presidente da ACAAS e a Neide dos Santos, quem pode participar? Bom dia. Então, bom dia. Todas as mulheres dos 40 aos 69 anos podem estar fazendo a mamografia e dos 25 aos 64 o Papa Nicolau. E esse exame está destinado a toda a população de Aracaju. É só ligar aqui para cá, 3, 4, 1, ou então vir no nosso endereço, Rua Vereador João Claro, 262, aqui no Siqueira Campos, próximo ao Bom Preço. Presidente, como eu citei aqui, as ações, essas ações preventivas, os cuidados com a saúde da mulher, eles devem ser mantidos durante todo o ano. Outubro, o Rosa passou, mas a mulher deve sim se preocupar com a sua saúde, fazer os exames de prevenção. Então, a nossa riqueza maior é a nossa saúde, então temos que sempre estar atentos, sempre nos prevenindo, porque a prevenção ainda é o melhor remédio. E alertamos também aos homens, né, que hoje está começando o Novembro Azul e que eles também se cuidem. Pois é, como é importante também homem e mulher cuidarem aí da saúde. A partir de hoje, então, aqui na Sérgio da Casa, mas tem também na quinta e na sexta. Exatamente, está começando hoje, vai interromper amanhã por conta do feriado, quinta e sexta a gente continua. E no sábado vamos ter também a outra carreta, que é Amigos do Peito, só que essas pessoas já estão cadastradas, porque a carreta veio dia 8, teve um problema mecânico, então está retornando agora no dia 5, no sábado. Olha só que oportunidade, só para ficar melhor explicadinho, a carreta vem no sábado, mas as pessoas já estão cadastradas. Hoje, quinta e sexta, você mulher pode vir para cá, fica na rua Vereador João Claro, pode ligar também para fazer o cadastro. São exames importantíssimos aí, exames de diagnóstico, prevenindo o câncer de mama. Então, reforçando, a mulher que quer participar, basta vir para cá. Basta vir para a rua Vereador João Claro, 262, aqui na sede da Acase, ou então ligar, 3241-1171. 3241-1171, tem uma cola ali, eu faço assim, olha, 3241-1171, sede da Acase, que fica na rua Vereador João Claro, bairro Siqueira Campos, bem aqui pertinho da Praça do Siqueira, não tem erro, vem para cá, a carreta daqui a pouco chega, vai ficar parada aqui na porta, então de longe já vai dar para ver, você que é mulher, que está em idade, aí precisa fazer o exame, tanto o de mama, como o Papa Nicolau, corre para cá para fazer, porque dá tempo. Se não der hoje, vem na quinta ou na sexta. Exatamente, se não conseguir fazer hoje, vem quinta ou sexta-feira, mas vai fazer. São exames importantíssimos, né, para as mulheres. Verdade, é fundamental que a mulher esteja sempre fazendo esses exames, sempre se prevenindo. Muito bem, já fez a sua mamografia esse ano? Eu vou fazer agora, eu fiz uma mamografia. Eu já fiz a minha, viu, Tamires? Quero saber se você já fez a sua. Acho que Tamires não tem 40 ainda não, ela tem cara de novinha, mas eu já fiz a minha, viu? Então está convidada a mulherada aí, vem para cá fazer o exame, tanto hoje, na quinta ou na sexta. Tamires. Obrigada, Violina, pelas informações, ainda não cheguei aos 40 anos. Olha aí, lembrando bem a nossa entrevistada para fazer o exame, gostei de ver, obrigada.